DJ Calote Original O Destruidor de Paredão LCK que tá passando, tá no baile Elas tá olhando de longe, fica toda molhada LCK que tá passando, tá no baile Elas tá olhando de longe, fica toda molhada Eu junto com o DJ Elas fica alvorossada Vai, oi piranha, olha pra quem te comeu, it's first Ey, psiu, piranha, olha pra quem te comeu, it's first Ey, psiu, piranha, olha pra quem te comeu, it's first Entrei numa brisa profunda particularmente, cê sabe eu não fumo novinha Pedi pro volar uma trave pra bater a navinha, entra outro mundo e louca Ela ficou, deu um estrago e sentou na tabela tô na brisa eterna E no baile arrasto pra minha goma, mas se não der tempo eu gomo na viela Eu tô louca, eu não sabia ela da erva? Eu que bolo, eu que rebola ela Ela que tá alucinada, eu trabalho pisando na semana dela Eu tô louca, eu não sabia ela da erva? Eu que bolo, eu que rebola ela Ela que tá alucinada, eu trabalho pisando na semana dela Eu tô passando parou Eu tô passando parou